O Joel é um cineasta do Cinema Emergente Paulista, ele vai ajudar a gente aqui a dar uma conversada com o Sganzela. Então, Sganzela, como é que tá a vida? Poderia tá melhor, né? Mas a gente sempre tem que ver as coisas sob o melhor ângulo possível. E nesse momento de transição que o Brasil se encaminha para o terceiro milênio... Eu também vou fazer uma entrevista aqui, mas eu sei que eu tô desesperada, porque isso aqui é enorme, né? E, desculpa, viu? Mas eu não acho que combinei com os músicos, eu vou cantar, né? Deve tá lá embaixo. Não, espera um pouquinho, Jair, é só... Começou a bagunça. Exatamente. O artista, sobretudo os sambistas da geração anterior, da velha guarda, são os pessoal mais importantes, inclusive mais novo do que os novíssimos. O novo é o velho e vice-versa. E eles deveriam ser, foram talvez os grandes injustiçados. Nessa fase de transformação que o Brasil passou por uma era tecnológica, sem dar todo aquele cuidado, aquela atenção, aquela consideração. E, sobretudo, a conquista dos espaços. Quer dizer, nós precisamos, não só o cinema, como os vários segmentos da comunidade, devem conquistar progressivamente o seu lugar ao sol. Nós estamos na terra do sol. E é em função do trabalho, por exemplo, do João Gilberto, que inspira essa tentativa de reconstituição e de renascimento e de restauração do que nós temos do melhor. O som, o samba é realmente o maior ritmo do mundo. Cabe às pessoas fazerem. E é o cinema acompanhar esse movimento. Eu acho que o cinema, no Brasil, ainda não desenvolveu todas as possibilidades que ele pode chegar a desenvolver. Eu acho que está na hora, assim, de cineastas e artistas pararem de ficar com cultura de classe média e começar a ir de encontro ao negócio. A verdade, exatamente. Você está perguntando, que negócio? Ao núcleo. Você entendeu? Não. Ao núcleo. É o seguinte, o homem é um ser biológico, eu acho. O homem é um ser, a gente está vivendo em uma civilização onde as pessoas estão deformadas pela ideologia, pelos valores. Eu acho que, é isso, para mim, viver, por exemplo, está muito difícil. Para mim, fazer filme, está muito difícil, entendeu? E não sou só eu, não é só para mim que está. E eu acho que as coisas poderiam ser mais simples, porque as pessoas, assim, é a tal história, para que simplificar se dá para complicar, assim, entendeu? As pessoas estão muito reprimidas, eu acho, inclusive eu também. Porque toda hora vai ter nego de cima dizendo para você, você deve fazer aquilo, você deve fazer isso. Quando eu acho que está na hora das pessoas serem mais sinceras, serem mais honestas. Fernando, deixa o rapaz falar. Olha, senhor, como é um motor de luz e sombra, temos o mercado, o potencial, e São Paulo merece uma coisa melhor. Está se fazendo uma grande produção de corta-metragem, mas o longa-metragem, nós temos aqui os produtores, mas praticamente nós não temos cinema, ao contrário do Rio. E é preciso que se conscientize a necessidade de chegar à síntese. Como você falou, é o núcleo principal da obra da arte, se faz desse respeito, dessa consideração pelo próximo. E uma tentativa também de transformar para melhorar a cabeça das pessoas, em função do nosso ritmo, da nossa intuição. O brasileiro não pode, de forma alguma, abdicar da sua grande arma, que é a síntese da sua alma, que é a intuição. No momento em que os jogadores de futebol forem imitar os defeitos, e não as qualidades do estrangeiro, nós deixamos, perdemos a borsa, perdemos o contra, quer dizer, perdemos a copa. Por quê? Porque não foram convocadas todas as pessoas e porque é um problema exatamente de mais justiça. O Fernando, eu acho que é o seguinte, o cinema, ele tem que intuir o improvável, entendeu? É esse que é o lance. Eu acho que tem que pensar além sempre. O Glauco quer falar um negócio lá embaixo? Dá um corte pra ele. Vai lá. Ô, Fernando, eu tô preocupado com o espião da Globo que tava aqui, eu não sei o que que fim ele levou. Ele tá aí por cima ou não? Não, por aqui ele não tá não. Não sei não. O espião da Globo tá aí ou não? Não, não tá. Aqui não tá. Não. Será onde ele está, hein? Quer falar mais alguma coisa? É, eu acho que nós temos uma presença, né, não só aos problemas, mas às soluções. E cabe, em primeiro lugar, um esclarecimento, no sentido de que, pra se conseguir fazer o cinema, que já foi bom e depois piorou, ele pode voltar a melhorar, porque o processo histórico não é linear, mas cíclico. E pra se conseguir isso, é preciso, então, desvendar essas incógnitas, como esse trabalho, por exemplo, que desvenda a tentativa do Orson Welles de descobrir a alma brasileira através do samba e dos rangadeiros que vieram procurar o presidente Vargas, que foi realmente virar um heróis nacionais. Cabe, então, agora se desenvolver mais esse trabalho e conquistar o acesso às telas. Por exemplo, esse curta-metragem deveria estar em todas as telas, não só de São Paulo. Ô, Osganzela. Eu queria saber o que você achou do ET. Eu acho que o nosso cinema é mais forte, porque a nossa realidade é mais original. Eu acho que dentro do filme brasileiro, feito pelo independente, tem vários ETs muito mais decisivos e não tão caricaturais. Mas por que ele não toca, não leva 50 milhões de espectadores, assim, no cinema? O que o ET tem que toca a emoção de todo mundo e esse cinema tão bom aí que você está expondo não toca? Não é uma questão de quantidade, eu acho. Não, um cinema que consegue... É uma questão coitativa, não é uma questão de quantidade. E a qualidade é de acordo com o seu parâmetro? Como? Não, a qualidade é de acordo com o parâmetro de cada um, meu. Não tem essa de... Então, se o filme toca a emoção de milhões de pessoas no mundo inteiro, por que ele não é... Eu acho que é cada um por si e Deus contra, não tem... Eu não tenho pai nem mãe, entendeu? O final da galera aqui também quer falar. Tá legal. Então, o Esganzela, né, que está aí. Esganzela, você está acompanhando o vídeo independente? Você está acompanhando o que está acontecendo em vídeo aqui no Brasil? Eu tenho o maior interesse, mas eu acho que não se encontrou ainda uma linguagem. E que a televisão vem muito do cinema, mas que as televisões já... É tão novo, ainda não encontrou essa síntese. E o cinema, que já foi realmente respeitado lá fora, também, quer dizer, é preciso uma reunificação cultural de todas as artes, de todas as atividades, para que, então, se possa fazer grandes filmes, como, por exemplo, sobre Noel Rosa, talvez um dos nossos grandes poetas, e outros expoentes fundamentais. São Paulo é uma cidade altamente cinematográfica e que merece esse cuidado. Existem equipes, as pessoas estão preparadas, e é substancial e necessário também que haja muito cuidado na elaboração e na preparação, na concentração dos filmes. Eu acho que o cinema não é dinheiro, porque se nós quisermos, como Cruzeiro, competir com o Dólar, sempre sairemos perdendo. Mas, assim, eu acho que se você realmente não considera ouvir de uma linguagem, então vamos abatê-los a tiro. Goulart, por favor. Não, eu estou acompanhando e tem coisas ótimas. Por exemplo, alguma apresentação aqui no Instituto Gates, que foi realmente algo, assim, decisivo. E deve ter muitos trabalhos anônimos e de pessoas amegas também que estão fazendo. Aqui, por exemplo, é uma tentativa insinuante de desvendar os estúdios e mostrar como é que processa essa coisa fascinante que é a televisão. Gansela, insinuante era a Eros Voluz no seu filme. Ela que era insinuante. Aquela época realmente era uma época privilegiada. Mas agora nós temos outros recursos. E nós temos essa coisa imediatista e, ao mesmo tempo, instantânea. Porque a gente já vê o resultado, assim, com um custo operacional muito mais reduzido do que a elaboração cinematográfica, que é sempre complexa e penosa. Mas a gente assume isso. Estou acompanhando o vídeo, mas quero acompanhar mais. Como também vocês, também, já deveriam ter tido esse privilégio de assistir esse filme, se os exibidores, que eu acho que tem pessoas bacanas em todas as classes, tivessem sentido a necessidade de passar um filme que não incomoda ninguém. É um filme que é música, música da melhor qualidade. É um belo pretexto para haver uma limpeza astral. Hoje, por exemplo, é o dia, faz dois anos que o Glauber morreu. É um dia importantíssimo, porque o Glauber realmente é uma personalidade fantástica. Como tem o Lima Barreto, o Alberto Cavalcante, que era respeitado há 50 anos na Europa, talvez o melhor cenógrafo do mundo, e não foi devidamente absorvido ou compreendido nesse país. Contrastos. Filmas comerciais. Abatei, mulho.